Os americanos não são da União Europeia, mas gostam de dizer quando há conselhos. Disseram, vocês deixam a Estónia, a Alparo e a Estónia de fora. Os meus poucos pensam, vocês estão a despertar aquela gente. E a União pensa, bem, esses ainda vão lá. Estão naquela linha cinzenta, com uma certa benevolência, não é? Como o professor diria, estão entre o 9 e os 10, não é? Então, talvez possam entrar. E são pequeninos, não perto de ninguém, a maior parte deles tem entre um ou dois meses habitando. Os três no conjunto têm menos população que Portugal. Portugal já não é, nesta escala, um peixe pequeno não é um peixe médio, é um peixe médio. A maior parte dos países, Portugal e União, têm menos população que Portugal. É preciso ter consciência de isso. Nesta coisa somos pequenininhos e povrezinhos. É assim que está a dizer que nós gostamos de ter mal de nós próprios. E que é uma coisa que espanta aos estrangeiros. Eles não conhecem outro peixe na Europa, onde há gente a dizer tão mal de si próprios. Bom, a Eslováquia não teria grandes condições para entrar, mas a República Tcheca teria dever livre da Eslováquia. A República Tcheca tinha. E os eslováquios tiveram problemas graves de reconversão da sua economia. Que eram os grandes fabricantes de armamento da Europa do Leste. O mercado de armamento, de provocar revoluções toda à parte e de apoiar certos tipos de regimes. Não muito democráticos, não é só o Mugá, mas é democrático, não é o Miceira Sul, há muitos mais. Acabou? E portanto, acabaram por entrar até... E os fundos, os fundos, entrou um Estado de Chippa que não é um Estado. Normalmente é um Estado, mas não é. De acordo com as definições que eu vou falar, mas realmente é. Porque uma parte de Estado de Chippa não é controlada, mas eles não exercem sobrevivência de uma parte de Estado.